Alguém Coração partido com alma ferida Mesmo que desanimado, não fique prostrado Há uma esperança Deus a mal, a batido e o que está caído Ele vai levantar Não se dê por derrotado Anjos do seu lado estão a guerrear Deus pedeja por você Esta guerra não é sua Marqueta e diante dele Veja suas mãos vencendo o inimigo Mil cairão ao seu lado Dez mil a sua direita Mas não serás atingido Pois tu és querido, justo do Senhor Quando alguém se desanima As forças definam, então se enfraquece Deus ordena o atalto O Espírito Santo, então te fortalece A frieza vai embora E o corpo do Espírito Logo te aquece Deus só prova a sua fé Tu és escolhido, Ele jamais se esquece Mesmo que a batalha durma A vitória é sua A vitória é sua, o susto não perece Deus pedeja por você Esta guerra não é sua Marqueta e diante dele Veja suas mãos vencendo o inimigo Mil cairão ao seu lado Mil cairão ao seu lado Dez mil a sua direita Mas não serás atingido Pois tu és querido, justo do Senhor Deus me aleja por você Esta guerra não é sua Marqueta e diante dele Veja suas mãos vencendo o inimigo Mil cairão ao seu lado Dez mil a sua direita Mas não serás atingido Pois tu és querido, justo do Senhor